Então, tem um certo problema com advogados, porque eles estão acostumados a falar um monte de coisa difícil só pra mostrar que sabem. É tipo quando você vai numa médica e ela fala, então, você está com a via respiratória obstruída e por causa dessa reação inflamatória do seu corpo na sua narina, sua via respiratória está obstruída. Você fala, que? Ela fala, gripe. Você fala, tá bom então. E eles falam várias coisas só pra mostrar que estão certos. É tipo você chegar hoje no seu amigo vegano e falar tipo assim, mano, mas nem peixe. Acabou, ele vai passar 20 minutos falando do porquê não se deve comer peixe, e vai chegar em casa e vai fazer um story sobre. E tipo assim, é foda, porque a gente sabe que eles estão certos. Mas ao mesmo tempo eles comem grama, entendeu? Então, e sempre tem os advogados da internet, porque não importa o que aconteça, sempre vai ter alguém pra dizer, não, mas eu conheço a sua lei aí, eu conheço direito, eu estudo. É, você estudou, né? Você fez pós-graduação de 15 minutos na Wikipédia. Você é formado na Universidade TikTokson no Kawaii, né? Tô sabendo. Ah, mas por que você acha isso? Irmão, sua foto de perfil é do Naruto. Eu tô discutindo sobre liberação de maconha com o Sasuke. Não faz nem sentido isso. Da hora, né? Sasuke, liberação da maconha, olho vermelho.